Olá, bom dia, são 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo desta terça-feira começa agora. A ministra relatora do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, determinou na segunda-feira ontem que fossem caçados os diplomas do governador José Melo, do Prois e do vice Henrique Oliveira, do PSD. Na decisão, a ministra exige o cumprimento imediato do afastamento, independentemente da publicação do acórdão pelo Tribunal Superior Eleitoral. O deputado Davi Almeida, do PSD, assume o governo do Amazonas daqui a pouco, às 11 horas, na Aleã e segue para a sede do governo do Estado. Quem está lá agora, na Aleã, o repórter Juscelio Paiva, vai trazer informações para a gente, trazer os detalhes sobre esse dia histórico para a política do Amazonas. Juscelio. Bom dia, é isso mesmo. Nós estamos aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas, onde o deputado estadual, presidente da Casa Davi Almeida, do PSD, vai fazer daqui a pouco o pronunciamento, ele que vai assumir interinamente o governo do Amazonas. Hoje, pela manhã mesmo, o oficial do Tribunal Regional Eleitoral esteve aqui na Ale para notificar o novo governador, depois da decisão da ministra Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral, que determinava aí mesmo que o deputado Davi Almeida assuma o governo do Amazonas interinamente, mesmo antes da publicação do acórdão para uma nova eleição para governador do Amazonas. Outra situação que está em discussão aqui na Casa é que ontem à noite o Tribunal de Contas do Estado determinou o bloqueio de todas as contas do governo do Amazonas, depois de uma movimentação vultuosa de mais de 230 milhões de reais que foi feita na conta do governo depois de anunciada a cassação do governador José Melo. O Davi Almeida começou um pronunciamento, ele que já vai ser agora esse procedimento aí de assumir o governo interinamente até que uma nova eleição seja realizada. Nós vamos continuar acompanhando toda essa movimentação aqui na Casa e também esse cenário político aqui no Amazonas e mais informações daqui a pouco na programação do Agora a partir das 10h50 e a cobertura completa às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Ele falou agora há pouco da Aleanda, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A gente vai voltar para lá ao vivo trazendo informações para você, as imagens ao vivo da Assembleia Legislativa onde nesse momento quem discursa é a deputada estadual Alessandra Campelo. Todos eles estão falando agora sobre a assunção do cargo do deputado estadual Davi Almeida. Todos eles têm cinco minutos. Já falou José Ricardo Nicolau, deputado estadual da Baseliada. Falou sobre a união, que nesse momento todos eles devem estar unidos para poder apoiar o governador que vai atuar nesses três meses, o deputado Davi Almeida. Em seguida falou também o deputado Serafim Correia, que inclusive sugeriu uma determinação que a partir do dia 1º de janeiro o deputado, então governador Davi Almeida, faça uma determinação à Secretaria da Fazenda aos pagamentos, que ele publique todos esses pagamentos. São sugestões de quem já passou pelo Poder Executivo, que é o caso do deputado Serafim Correia, que já foi prefeito da capital, prefeito da cidade de Manaus. Passou ali pelo púlpito também o deputado Carlos Gomes, o doutor Gomes, que também fez referência sobre esse momento todo. Passou o doutor Francisco também, passou falando sobre esse momento em que o governador Davi Almeida, então, que vai assumir daqui a poucos minutos e segue para a sede do governo. O deputado estadual Davi Almeida está no terceiro mandato, ele que já foi deputado estadual outras duas vezes, seguiu como presidente da casa por 17 votos a 4, 5 votos, 7 votos, são 24 deputados, 17 votaram nele. É um deputado, é um presidente de casa, muito bem quisto, tanto pelos aliados quanto pelos opositores, ou seja, ele tem um governo que não, uma presidência da casa, que não tem muitos opositores políticos, não tem muitos problemas nessa administração. E ele já disse na fala dele, que o Juscelio fez referência, que nesses três meses em que ele vai ficar à frente do governo do Estado, que ele vai imprimir a marca dele, vai dar o ritmo dele nesses três meses. E a gente vai ficar acompanhando durante toda a nossa programação, todas essas informações dos deputados que estão falando, e vamos trazer para você também informações ao vivo no nosso programa da comunidade, logo mais às 10h50 da manhã. A gente segue com as informações do nosso boletim, e você que está aí do outro lado também pode acompanhar durante a nossa programação, e logo mais também às 6h20 da noite no nosso Jornal em Tempo. Vamos mudar de assunto, vamos falar da cheia. Nessa época de cheia, aumenta o perigo para quem viaja pelos rios do Amazonas. Troncos, pedaços de madeira e matos são comuns nas águas e muitas vezes passam despercebidos. Por esse motivo, até o dia 4 deste mês, a Marinha já registrou três acidentes com embarcações. Quem viaja pelos rios do Amazonas relata o perigo. O que mais acontece é acidente, que a gente não presta atenção na noite, né? E eu não deixo nem o motor para ninguém, porque de noite é eu diretamente, só eu mesmo. Para quem transporta cargas e passageiros, o medo é maior ainda nessa época. É preciso ter cautela. É a época mais crítica, né? Devido ao enchente, baixa muito tronco, né? E aí a gente tem que ter o máximo de cuidado com isso. Os passageiros também temem pela vida. O rio está enchendo, né? Aí tem parte que a gente passa, que não dá para ver os troncos que ficam no fundo, entendeu? Aí fica difícil. É sempre perigoso, porque quando o rio está enchendo, é pau toda hora. Mas a gente sai de lá já no clareado do dia, então o perigo não é tanto. O medo dos passageiros e tripulantes é de acidentes, que aumentam nessa época do ano, devido à grande quantidade de troncos e pedaços de madeira que tomam conta dos rios da região. O transporte pelo rio é característico da região amazônica. Mas nessa época de cheia, os riscos de acidentes são reais para as pequenas e grandes embarcações por causa da grande quantidade de troncos de árvores e de mato que descem pelos rios do Amazonas. E nessa época, o risco se torna ainda maior porque os troncos ficam assim, submersos. Baixa pau, reza água, pau grossão assim, que se bater num barco grande é larga. Em 2015, a Marinha registrou nove colisões de embarcações com tronco de árvores nos rios. Foram duas mortes e duas pessoas feridas. Em 2016, foram dez colisões, uma com vítima fatal e três feridos. Até o dia 4 de maio deste ano, foram registradas três colisões e nem uma vítima fatal. A maioria dos problemas é por causa de excesso de passageiros. Às vezes não há aquela percepção do perigo. Nós vemos muito embarcações sem os condutores habilitados. Os próprios passageiros em embarcações, principalmente embarcações como canoas abertas, com a borda livre baixa, que não têm o devido cuidado. Segundo o sindicato das empresas de navegação fluvial do Amazonas, os rios Madeira e Amazonas são os mais perigosos. E no mês de junho, milhares de pessoas deixam a capital com destino à festa de Parintins. Até agora, poucos donos de embarcações fizeram vistorias nos barcos que transportam os turistas. Todos os proprietários de embarcações de passageiros de esporte e recreio que pretendem transitar entre Manaus e Parintins, devem procurar a capitania para fazer o seu agendamento, para que seja verificado material de comunicação, material de salvatagem, combate a incêndio, para que eles recebam o passe e seja atestado que aquela embarcação foi feita uma vistoria. Os proprietários dos barcos têm até o dia 25 de junho para fazer a vistoria. Quem perder o prazo não vai poder transportar passageiros para Parintins. Mais cinco municípios das calhas do rio Solimões e Purus estão em situação de emergência no Amazonas por conta da cheia dos rios. Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Tapauá, Tabatinga e Tonantins. No total já são 11 municípios em situação de emergência no Estado, com mais de 17.500 famílias afetadas. Essas cidades devem receber atendimento humanitário. Outros 30 municípios do Estado estão em situação de alerta. E em Lábrea, no interior do Estado, uma dupla foi presa no momento em que se preparava para assaltar uma agência nos Correios. Quem traz os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca. Pois é, policiais militares do Serviço Reservado de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus, eles prenderam dois homens identificados como Vanderson Frota Aquino e Clemerson Marvin Souza, quando a dupla se preparava para assaltar a agência nos Correios no município. Foi na manhã desta segunda-feira. Uma denúncia anônima motivou a ação da Força Policial. De acordo com informações da PM, depois do recebimento das informações, os policiais, com o apoio da Força Tática de Umaitá, 590 quilômetros de Manaus, montaram campana próximo aos Correios para aguardar a chegada dos bandidos. Em determinado momento, um dos suspeitos, em uma motocicleta de cor azul, se aproximou da agência, observou a segurança e depois foi embora. Cerca de uma hora depois, já acompanhado de outro comparsa, ele retornou à agência para efetuar o assalto. No momento em que um dos suspeitos saca a arma, os policiais fizeram a abordagem. Ao ver os policiais, a dupla tentou arrancar na tentativa de fugir, mas foi impedida. Uma viatura descaracterizada foi atingida pela motocicleta dos assaltantes. Além do revólver, um calibre .38, com numeração raspada, foram apreendidos oito munições intactas, uma faca e cordas que seriam utilizadas para amarrar os clientes e os funcionários. Após serem medicados, os assaltantes foram encaminhados à delegacia para execução das providências cabíveis. Um levantamento feito no local revelou que ambos são fugitivos do sistema prisional de Rondônia, onde deveriam cumprir pena por roubo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Agora, o esporte. No futebol, as meninas do Iranduba intensificam os treinos para o jogo contra o Grêmio. O time amazonense quer se manter na liderança e busca o título inédito. Céu nublado e sem aquele mormaço. Uma segunda-feira típica em Manaus, mas dentro de campo o treino foi pegado e com muita cobrança do treinador Sérgio Duarte. As jogadoras estão conscientes de que agora a competição está começando a funilar e a gente tem que equacionar algumas questões relacionadas a cartão amarelo, entendeu? As jogadoras que possivelmente possam estar um pouco mais desgastadas que as outras jogadoras mais utilizadas. Mas a gente está procurando conciliar bem isso. Acho que o importante é no treinamento do dia a dia, aquilo que a gente tem feito. O Iranduba é o atual líder do grupo 1 do Campeonato Brasileiro Feminino, com 27 pontos, 2 a mais que o Corinthians vice-líder. Mas apesar disso, as meninas pretendem continuar treinando forte para manter a liderança no grupo e ter vantagens nas próximas fases da competição. A gente está brigando pela liderança, até porque se a gente conseguir ser líder a gente vai pegar, teoricamente, o cruzamento mais fraco. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir isso daí. Mas a briga mesmo é para ser campeão. Então a gente tem que focar e continuar treinando bem aí para que isso aconteça. No último jogo, as meninas do Hulk da Amazônia venceram fora de casa de virada o vitória de Pernambuco por 3 a 2. Nessa quinta-feira, o time enfrenta às 3 da tarde o Grêmio no Rio Grande do Sul. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê já.